Isso aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiaguin Vlog, gurizada. Palco do momento, a cidade de Freixo, na Califórnia. Bora ali rapaziada. Em San Diego, aqui mesmo na Califórnia, vou fazer a viagem aí de 7 horas e 4 minutos e 326 milho, rapaziada. Agora são 7 horas e 8 minutos da manhã. Bora roxando aí, que Deus abençoe mais a viagem do nosso canal. E é isso aí rapaziada, vamos botar pressão aqui no volvão aqui, gurizada, no Hulk. Olha o bichão aí. Um abração aí em especial para o meu filho Eduardo, partindo de montão. Bora roxar o carro aqui, gurizada. Ficar quietinho aqui para vocês acompanharem o vídeo aí, beleza? Essa subidinha aqui tá ruim dessa empresa aqui, cara. Vai sair aqui. Ficar quietinho aqui. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. O ladinho aqui em frente é a cidade de Uron, rapaziada. Que é o palco do momento aí, a cidade de Uron, onde a gente tá agora nesse exato momento. Siga em frente é a cidade de Uron. Siga em frente é a cidade de Uron. Siga em frente é a cidade de Uron. Siga em frente. 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 Preparo-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Vamos respeitando sempre a velocidade aí, rapaziada, que é de 55 milhas por hora, faixa de 80 km por hora, estou ali a 57 milhas, um pouquinho acima, bem pouquinho mesmo, mas dá bom. É muito bom, não tem alguma coisa que tem direção, não sei o que é. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A direita. A direita. A direita. A chumina aqui é pesada, rapaziada. Tá doido. Mantenha-se à esquerda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. Brancão. Tesla. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. San Diego é o que liga. Estado da Califórnia. Agora melhorou, né, rapaziada? Os filtros ficaram mais rápidos, né? Se fosse pela outra rota, ia levar uma hora e dez, mais ou menos. Aqui não, é vinte minutinhos. Vamos chegar aqui já. Ali é um Toyota Prius. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Virem à esquerda. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Então é isso aí, rapaziada. San Diego é o palco do momento. Mais uma viagem pra vocês aí. De bohinha. Fazer a descarga do carro aqui e tchau. Aqui estamos. São e salvos. Nossa, quase que bate a entrega da carro. Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Vamos ficar por aqui, gurizada. Beijo e abraço pra vocês.